Vamos para lá, para Paranaíba, porque lá, denúncias, o homem foi preso por tráfico de drogas no industrial de Lourdes. Fala aí, Jean. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Israel. Olha, o homem de 41 anos foi preso na noite de ontem, por volta das 23 horas, no industrial de Lourdes, por estar comercializando drogas. Mas duas pessoas foram presas por posse de entorpecentes. De acordo com a ocorrência, após várias denúncias de possível comércio de entorpecentes em uma residência localizada na rua Nilson Pimenta de Melo, no bairro industrial de Lourdes, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento pelas mediações da residência, onde, por volta das 23 horas de ontem, ao passar pela região, os agentes visualizaram um veículo fitpalho de cor preta saindo de frente ao imóvel. E, após um breve acompanhamento, foi realizado a abordagem ao condutor, que estava acompanhado de sua esposa. Então, durante a busca pessoal no homem de 42 anos, foi encontrado três porções de crack, o qual relatou ter sido compras a prazo pelo valor de R$ 30,00 na residência Alvons da Denúncias. E, antes de... os policiais foram à casa.